Bem-vindos a mais um Recycle Bee. É o nosso décimo episódio. O meu nome é Ricardo Andorinho. Eu tenho um passado ligado ao desporto. Neste momento tenho responsabilidades na Federação de Unboard Portugal, na área do controle de gestão e também nos sistemas de informação. E sou fundador de uma empresa chamada MBU Intelligence, que se dedica a estudar a performance das organizações e a entregar valor através de soluções muito práticas de gestão. Eu vou chamar desde já os nossos hosts, João Pico. Bom dia, João. Olá, bom dia, Ricardo. O João Pico, para além do nosso co-host de grande amigo, tem um passado ligado aos audiovisuais, à produção de conteúdos multimédia, para... Podemos falar das marcas, não é, João? Para uma grande marca portuguesa. A primeira venda da indústria farmacêutica. Muito bom. E vou chamar também, desde já, o Eloy Guterres. Bom dia, Eloy. Muito bom dia, meus amigos. Como estão? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom dia, Eloy. O Eloy é a segunda vez que se junta a nós e é um ponto importante aqui para nós também, falámos um bocadinho, antes da Sara se conseguir juntar aqui a nós, sobre o Recycle Bee. O Eloy Guterres é uma das pessoas que se está a aventurar nesta nova onda, digamos assim, dos podcasts e dos formatos digitais de conteúdos. E a experiência dele, ainda que jovem, é muito interessante, quer para o Recycle Bee, quer para outro tipo de comportamentos que nós estamos a observar online e que vamos tendo diariamente, portanto, contacto com essas pessoas. Eu ontem também entrei num outro live de um amigo que estava, pronto, ligado à organização de eventos, portanto, e que teve cerca de 12 participantes no evento de ontem. E por isso, Eloy, bem-vindo. Nós vamos ficar... Tu já és um host residente do Recycle Bee. Muito obrigado. Explicar também um pouco aqui o Recycle Bee convosco. Nós fizemos este programa e a ideia inicial tem a ver com falarmos um pouco da parte de baixo dos icebergs, não é? Portanto, nós temos uma comunicação mainstream e nós queremos trazer aqui este programa partes daquilo que não se vê, não é? Portanto, somos todas pessoas que gostamos de perceber o que é que fazemos e as áreas em que estamos desenvolvidos com uma profundidade grande e, por isso, achamos ou acreditamos que ainda há poucos conteúdos digitais que promovam, portanto, este tipo de conversas e este tipo de interação entre profissionais. Querem falar alguma coisa sobre isto? Portanto, eu gostava, antes de chamar a Sara aqui para junto de nós, de dizer que o Recycle Bee, no futuro, vai ter aqui conversas mais técnicas, por um lado, ou seja, relacionadas com a tecnologia, com a cibersegurança. Portanto, nós temos o Francisco Tomeco, que hoje não pode estar presente, a convidar o responsável máximo da cibersegurança em Portugal e, por isso, nós vamos aqui abrir espaço para termos aqui umas interações mais técnicas. Do lado do Eloy, eu já lhe fiz um convite também aqui para se juntar a nós em que possamos organizar alguns programas que tenham a ver com um comentário da nossa parte a notícias relacionadas com o Google e com a Apple, principalmente. Podemos depois ir a outras empresas, mas a Google e a Apple têm uma riqueza de announcements e de releases, quer seja por via do software, quer seja, e este mais interessante aqui para o Recycle Bee, por via da sociedade de informação e da privacidade e daquilo que estão a fazer. Por exemplo, agora havia uma notícia do que é que o Safari já estava a conseguir ver para não indexar em termos de conteúdos digitais e a lista era enorme. Portanto, o algoritmo consegue perceber se naquele link existem sensores de proximidade do outro lado e bloquear esses sensores. Portanto, há aqui um mundo de coisas que não são muito faladas no fundo, naquilo que é a comunicação mainstream e naquilo que são os mídias atuais e por isso nós vamos também dar essa conotação ao Recycle Bee fazendo dele aquilo que nós quisermos e aquilo que os hosts também quiserem e aquilo que o público também quiser porque nós ouvimos os vossos comentários e queremos também que participem no programa fazendo perguntas quer a nós, os três, quer aos nossos convidados e por isso as cartas estão lançadas. Querem fazer algum comentário em relação a isto? E, Alói, queres responder já? Não, não, eu acho que é um excelente, é de facto uma lacuna que temos nos mídias tradicionais. Ninguém fala muito de tecnologia. Há um ou dois programas interessantes, Cic Notícias e afins, que falam bem sobre tecnologia, sobre inovação, mas há muito pouco conteúdo. Eu acho que faz falta falar do que está a acontecer na esfera global e como isso nos afeta a nós também. Então, eu diria que sim, Google e Apple são dois dos grandes players, parte do grupo GAFA, também juntava o Facebook e Amazon e eles próprios estão sob escrutínio. Ainda saiu ontem a notícia de que o Congresso do Norte-Americano vai convocá-los a todos para, de facto, fazer-lhes umas perguntas sérias. E é interessante falarmos sobre isso e sobre o impacto das redes sociais aqui na nossa vida, no nosso dia a dia e também lá está a tocar com a privacidade da informação. Toca aí, não é? Toca aí, de certeza. Vai ser muito interessante falar sobre isso. Estou ansioso por isso. Agora, resta-nos saber se, finalmente, os senadores norte-americanos sabem fazer as perguntas certas aos ligamentos tecnológicos. É verdade, não é fácil. Não é fácil. Da última vez aquilo foi bom. Foi bom. Os senhores não têm, se calhar, não são da geração desta tecnologia, mas deviam ter, se calhar, alguém. Não são. Não são. E aqueles CEOs com muita visibilidade têm uma tropa de malta a prepará-los para aquelas perguntas que vocês nem sequer imaginam, não é? É incrível. Eles vão ali com a lição toda gravada à letra. Aquilo é muito preparado, não é? Para saber o que é que podem e o que é que não podem dizer. Pois, exatamente. Imagina o batalhão dos advogados e de consultores que os gajos da gafa têm para se protegerem a nível do... Por isso é que quando foi lá o Mark Zuckerberg eu trouxe que tinha aquela cara de... Vamos espetar uma faca nas costas se eu disser alguma coisa mal. Completamente sem emoção, pai. Eu gostava até um analista de expressões faciais que fosse fazer ali uma análise àquele vídeo só para perceber o que é que estava a passar atrás daquela máscara de mental. Porque foi aí... Foi um cientista de... Terminator. Ele era o Terminator. Muito bom. Vamos chamar a nossa convidada? Vamos. Bora. Então eu vou fazer a apresentação dela e depois nós chamamos-lá aqui para a nossa equipa. Está bem? Hoje temos connosco a Sara Rodi. Licenciada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa dedicou os últimos 20 anos da sua carreira à escrita como autora e coautora de mais de 40 livros e diversos produtos televisivos para todas as idades. Durante 10 anos dedicou-se também ao ghostwriting e à elaboração de biografias personalizadas com tiragens limitadas através da sua empresa O Livro da Minha Vida. Experimentou a apresentação em Tenho um Bebê. E agora? No canal Saúde Mais com 5 temporadas emitidas e foi como fundadora do movimento por uma escola diferente participando como oradora e moderadora em encontros dedicados à parentalidade, educação e saúde infantil. Escreve também com frequência para a imprensa sobre os temas que a movem. É mãe de quatro filhos o maior desafio da sua vida. Olá! Olá! Olá a todos! Bem-vinda, Sara! Obrigada! Bom dia, Sara! Bom dia! Obrigada por este desafio. Estava aqui a ouvir-vos e já a ver aqui a vossa informação porque eu sou de umas áreas um bocadinho diferentes das vossas. Mas pronto, achei muito interessante aqui este convite e este cruzamento de mundos, não é? Porque isto, se queremos repensar o futuro eu acho que é interessante pormos todos em contacto, não é? E em diálogo com cada um com a sua visão e com o mundo em que se move achei muito interessante e agradeço-vos por isso e cá estou. Assim, dentro daquilo que eu sei que eu posso falar e dentro daquilo também que são as minhas reflexões não é mais ligadas aqui ao meu meio mas espero espero que seja uma conversa interessante. Seguramente. Olha, Sara, só para te apresentares aqui melhor à audiência e eu volto a referir que podem sempre fazer comentários porque nós depois podemos colocar essas questões e até podemos pôr aqui as questões ao vivo para todos verem as questões que estamos a receber. Mas diz-me uma coisa em jeito de apresentação nós somos amigos há muito tempo há muitos anos e diz-me uma coisa já escreveste o livro da tua vida? Pergunta difícil eu acho que não há eu acho que não há um livro da minha vida eu acho que nós em momentos diferentes temos coisas diferentes para transmitir e aquilo que eu escrevia quando nós nos conhecemos não é? No liceu tu se lembras-te que eu andava sempre a escrever e a remiscar aquilo na altura eram as coisas da minha vida era a escrita da minha vida e ao longo ao momento que vamos crescendo temos outras coisas para transmitir aliás eu costumo dizer o dia que eu não tiver nada para dizer ou para escrever para partilhar deixarei de o fazer que essa é já uma é uma questão que me leva a refletir bastante já nos dias de hoje porque hoje há muita pressão do temos que ter conteúdo não é? com as redes sociais parece que temos sempre que ter alguma coisa para dizer e nós eu pelo menos no meu caso o meu tipo de escrita exige reflexão exige paragem exige tempo não se compadece com esta urgência que hoje temos no mundo sobretudo no mundo digital de todos os dias em diferentes momentos às vezes até quase à hora certa que é para aquilo atingir o público X ter alguma coisa interessante para dizer e portanto sempre fugir aqui à tua pergunta o livro da minha vida é sempre o que eu estou a escrever a seguir e pronto espero este ano estou a contar este ano o início do próximo talvez estou a contar publicar um romance que demorou sete anos a escrever e portanto tem sido aqui um processo bastante longo e a seguir a este espero-te a escrever outro livro da minha vida que nunca é da minha vida na verdade é um livro de muitas vidas onde eu também estou lá onde as nossas vidas todas de alguma maneira espero que toquem muitas vidas estão lá estão lá dentro Olha tu me mandaste nesta bio mas esta bio é muito curta para aquilo que tu tens escrito porque desde os guiões para as telenovelas e esta experiência que se calhar interessa por exemplo a Maria estava-me a perguntar e a massa fresca vai haver mais massa fresca não vai haver mais massa fresca portanto há realmente uma há muita coisa nas nossas vidas e nós somos os quatro gerações da mesma geração há muito já para trás há muito andado para trás portanto e aqui a ligação para aqui mais para as áreas ou para o futuro digamos assim tem a ver com ninguém sabe no fundo e era uma perspectiva muito interessante nós termos daqui do papel da escrita e daquilo que é a importância da escrita hoje porque eu acho que muita coisa mudou mas o papel da escrita não não tem vindo a sair beliscado na minha ótica mas há outras óticas e há outras sensibilidades para esta matéria o João Pico se calhar é mais da opinião de que agora é tudo vídeo e agora é tudo digital e a malta não tem tempo para ler um parágrafo ele não tem tempo para ler um parágrafo ele não lê um parágrafo eu não lê nenhum o WhatsApp não é um livro eu acho que tenho feito sete livros de carteira portanto sou completamente a favor ao papel e à concentração e ao foco que é uma coisa que falta muito nesta geração e a Sara que tem quatro filhos não é que tem uma explosão demográfica em casa em relação à média de nascimentos em Portugal sabe qual é a importância de dar hábitos de leitura a esta geração mais nova o que eu acho é que o futuro tecnológico está a impactar muito nestes hábitos destes miúdos e que se vão refletir no futuro a médio e longo prazo o que é que achas Sara? Não sem dúvida aliás eu até partilhei convosco um link onde há mesmo estudos inclusive ligados à neurociência e neuroeducação em que de facto o que parece efetivamente é que até a própria estrutura do cérebro a forma como as sinapses pronto como tudo isto funciona nós estamos em mudança efetivamente e que é o uso não digo excessivo mas o uso durante bastante tempo das tecnologias ao longo do dia nós sabemos eu também tenho tenho filhos tenho filhos que usam bastante as tecnologias que isto muda o nosso tipo de concentração a nossa a forma como abordamos um texto uma leitura etc e este é um enorme desafio porque de facto eu vejo por exemplo os meus filhos às vezes quando partilho alguma coisa nas redes sociais os meus filhos dizem não, não, não não pode escrever tanto senão ninguém vai ler pronto isto é o que eu ouço mais vezes neste momento durante o dia se for muita escrita ninguém vai ler portanto vamos condensar isto para mim confesso que é um problema para mim que escrevo e que gosto de escrever que me pergunto como ninguém vai ler mas se não for interessante ninguém vai ler e portanto isto é uma das questões que eu acho que de facto temos que olhar para ela com alguma atenção porque uma coisa é nós na escola tentarmos ensinar as crianças a olhar e a ver e a ter no fundo porque a leitura existe tempo exige atenção exige concentração exige um estar com a palavra portanto um relacionamento com a palavra que neste momento não é muito compatível com esta cidade toda a que nós vivemos eu vejo os meus filhos e pronto nós aqui em casa temos o nosso momento de leitura em que todos leem quer gostem mais ou menos mas temos aqui um momento de leitura exatamente por isso que que estávamos a falar da importância dos hábitos de leitura mas eu vejo que isto é ao fim de cinco minutos já está tudo bem bem agora que horas são e já passou e isto é uma de facto nós temos aqui uma questão que eu não sei muito bem como é que a vamos como é que a vamos contornar mas pronto da minha parte aquilo que eu penso sempre para mim é um desafio porque eu penso eu tenho que ser tão mais interessante para conseguir que as pessoas que estão do outro lado da minha escrita se sintam suficientemente aliciadas para me ler até ao fim pronto para não me de atravessar não me ler rapidamente não me ler só algumas das palavras e a parte do conteúdo é de facto um desafio um desafio enorme e essa falta de retenção e falta de foco depois vai-se também refletir na tipologia atrasada de educação formal que nós temos que não está a acompanhar se calhar os novos as novas pequenas pessoas que estão a ser formadas por um tipo de educação que se calhar já já mereceu uma revolução sem dúvida sem dúvida claro porque não basta dizer não basta dizer não não temos que obrigar as crianças a ler e temos que obrigar as crianças a ler todos aqueles livros que nós liamos quando tínhamos a idade deles não é assim que as coisas funcionam as crianças estão efetivamente diferentes e portanto claro que nós nós temos que ir nós temos que lhes dar ferramentas que achamos que de facto são importantes para várias abordagens no mundo não é para eles se posicionarem no mundo temos que os acho que criar momentos para eles refletirem para eles discutirem para eles lerem o mundo à sua voz é muito importante mas não é fazendo não é proporcionando-nos o ensino que nós tínhamos no nosso tempo ou que já temos de facto há até algumas décadas portanto não faz não faz sentido tudo isto tem que ser tem que ser repensado e é em certa medida eu estou ligada a alguns grupos também que estão a pensar a educação agora claro entre o pensar o repensar e depois a aplicação há aqui um grande desfazamento pronto e é um desfazamento que não é nada fácil de contornar porque enquanto nós estamos a pensar o mundo continua a mudar e portanto esta eu vejo mesmo entre os meus filhos mais velhos e os meus filhos mais novos já há desfazamento eu uma vez falava com uma professora que me dizia eu tenho meio século de diferença dos meus alunos não consigo acompanhá-los não tenho não tenho hipótese eles falam-me de tanta coisa que eu não faço não faço ideia e acho que esta pandemia ainda trouxe um bocadinho mais esse até esse fosso porque de repente os meus filhos mesmo os meus mais novos passaram a lidar com a tecnologia se já tinham grande à vontade com ela passaram a lidar com a tecnologia de uma forma absolutamente extraordinária que a mim pronto já no nível dos estudos mais de idade me ultrapassa completamente e portanto isto é um desafio é de facto um desafio enorme e eu quer dizer enquanto enquanto escrevo para a televisão eu coloco um tipo de questões que é o que é que eles querem ver na televisão pronto e nós próprios também as pessoas que estamos a trabalhar neste meio televisivo perguntamos muitas vezes ou seja nós temos que acompanhar isto não é nós temos por exemplo no caso da massa fresca nós já tínhamos uma ligação grande com as redes sociais portanto já divulgávamos conteúdos nas redes sociais no tempo que eram transmitidos na televisão portanto têm sido criados neste momento produtos dessa natureza mas temos uma coisa contra nós por exemplo que é os jovens não estão à espera que dê o programa X nós próprios já acontece um pouco isso eles querem ver aquilo que querem ver quando querem ver e pronto e se aquilo não lhes agrada dar passam logo para outra coisa qualquer portanto há um poder que eles têm de selecionar os conteúdos e de os terem sempre disponíveis para os verem para estarem com eles quando quiserem e acederem a eles da forma que quiserem que não é muito compatível com a televisão tradicional portanto a própria televisão tradicional vai ter que vai ter que mudar não é isso é que de alguma forma nós temos programas da televisão que são para as pessoas idosas que fazem e que têm lá está a forma antiga de lidar com a televisão na nossa vez que o que se tentou fazer e pronto e mesmo assim já tem 3, 4 anos e que já estão diferentes foi o desafio era como é que nós vamos trazer os jovens que já não estão na televisão como é que os vamos trazer para a televisão agora claro que às vezes discutimos isto dizemos as audiências da massa fresca não foram assim tão extraordinárias quanto isso mas nós tínhamos uma quantidade enorme enorme de jovens que via a massa fresca no computador no telemóvel fora daqueles horários habituais aliás eu ainda hoje tenho pessoas que me dizem olha comecei a ver agora a massa fresca porque está disponível aqui e acolá e até a própria contabilização destas pessoas e de como é que elas vivem Sara nós estamos aqui sim sim não estamos aqui com alguns problemas de ligação não sei se é da da tua rede não sei mas conseguiram me ouvir ou eu estava aqui sim estava aqui com a sozinha não 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 a gente ouviu ouviu a ideia toda mas só para acrescentar aqui uma coisa aquilo que a Sara estava a dizer nós agora estamos a assistir aos mídias tradicionais também já estão online a fazer um relato dramático das guerras da Cristina que vai para esta televisão vai para a outra os diretores de informação não sei o quê e eu acho que debaixo deste layer de guerras que tem a ver só com uma geração os miúdos continuam calmamente a assistir ao TikTok Instagram Youtube e Netflix e estão a milhas de distância destas guerras que nos querem impor como algo de grande importante como a transferência de meios humanos entre várias televisões portanto eu acho que o paradigma é mesmo esse são coisas completamente diferentes e é exatamente aquilo que tu estavas a dizer a televisão agora é onde quando e como quiser é verdade é verdade e eu diria também que a nível da educação das próprias crianças aquela curadoria de conteúdos na televisão que nós tínhamos os nossos pais até eu era o enviado para ter trocado canal na televisão mas essa curadoria deixou de existir portanto as novas gerações já estão a cortar este cabo da televisão e estão em prol do Youtube das plataformas de streaming e portanto isso eles já escolhem os seus conteúdos já não há aqui muita filtragem nem na encuradoria dos pais isso vai afetar o relacionamento e vai afetar a educação dos jovens Sem dúvida Sara tu tocaste aí num ponto que para mim é eu também os nossos filhos o Eloy acho que ainda não é pai mas todos os restantes três somos todos pais e essa questão da aceleração é para mim mais forte ou seja a parte de nós termos tido uma evolução no tempo da tecnologia que havia no nosso tempo e a aceleração da tecnologia e da introdução da tecnologia no mundo inteiro ao mesmo tempo para toda a gente faz com que seja muito mais difícil para nós percebermos a realidade com que os nossos filhos estão a lidar todos os dias em termos de informação como é que lhes chega a informação como é que eles processam a informação que lhes chega e qual é a informação que eles desejam ter no minuto que desejam ter isto vai criando diariamente uma perceção e há vários estudos já sobre isto lembro-me de um estudo que li nos Estados Unidos que há um acidente da carrinha da escola ou seja do autocarro da escola aqueles autocarros que nós tradicionalmente vemos nos filmes que vão buscar as crianças à escola e há um acidente e a perceção dos colegas todos foi fazerem um grupo do Whatsapp ou um grupo numa plataforma social para saberem como é que eles estavam dentro do autocarro ou seja as pessoas que tinham vocês reparem bem naquilo que é não é sequer se eu tenho os braços no sítio ou se tenho as pernas disseram que a primeira perceção que eles tiveram do acidente foi fazer um grupo para perceberem dos alunos todos que estavam no autocarro isto há que pensar isto põe-nos a todos aqui no sentido e tu quando falavas aí só para fazer aqui o link para colocar aqui a vossa crítica e consideração é este ponto que foi a Sara que escreveu aqui nas nossas nas nossas notas escrever o quê? para quê? e para quem? para escrever é preciso ter alguma coisa para dizer e a pressão das redes sociais para que haja sempre conteúdo o que antes escrevia para a esfera privada passou a ser da esfera pública divisão esfera privada pública a escolha a escolha do nosso interdictor tornamos público mas não toleramos a crítica comunidades fechadas ou seja isto é um parágrafo que pá nos deixa um bocado atordoados porque nós lá está nós vemos a ponta do iceberg a chegar não percebemos qual é o contexto daquela mensagem não percebemos que o emissor está a ter quer um objetivo completamente diferente do receptor de quem está a olhar para um stream ou olhar para um uma coisa a chegar no facebook ou nas redes sociais e o conteúdo era aquilo que estavas a dizer não podes escrever tu não podes escrever porque se tu escreveres acho que aquilo já não aceita porque e também há estudos feitos sobre isso qual é o tempo de antena que nós temos se publicarmos um post no facebook no twitter no linkedin ou em qualquer rede social a nível mundial há um tempo de antena seja não mas eu acho que isso tem a ver com o meio com o meio para o qual tu escreves se tu queres escrever um corpo no facebook um corpo de texto no facebook é uma coisa uma nota no facebook é outra um grupo no facebook que está muito atento a um determinado tema vai ter muito mais atenção do que se calhar um perfil público que nós botarmos lá uma grande característica eu acho que quando nós lemos um livro estamos psicologicamente mais preparados para ter uma retenção de foco e uma retenção de atenção muito maior do que quando estamos no whatsapp a ver se me mandam um texto longuíssimo no whatsapp nem tenho tempo há um enquadramento há um enquadramento claro estou-te completamente de acordo mas o meu ponto vai vai no sentido de tu hoje tu teres a atenção ou seja é uma questão de atenção é uma questão de espaço de atenção porque tu quando estás a escolher o canal facebook ou a escolher o canal linkedin ou a escolher outro tipo de canal tu já sabes qual é a audiência que tens naquele canal a audiência potencial não é? e depois também é a ditadura dos algoritmos dessas redes sociais tu sabes quanto tempo é que vai durar a atenção que tem o teu pedaço de texto foi o que a Sara falou há pouco tu sabes que se publicares a uma certa hora vais ter muito mais alcance da tua voz mas lá está estás muito refém destes algoritmos do facebook do linkedin destas redes sociais portanto o teu conteúdo pode não durar muito é como o João falou depois podes escrever uma nota ou mesmo no linkedin podes ter um artigo vai lá ficar guardado mas a atenção que ele vai receber não vai ser muita a não ser que tu continuamente o publiques e diriges as pessoas para aquele conteúdo certo e essa e essa pois Ricardo deixa-me só acrescentar isso é muito interessante porque por exemplo eu para mim a escrita eu olhava a escrita como uma forma de perenizar as minhas ideias não é de particularmente em que este transforme em livro é algo que fica para para quem o quiser ler e de facto as redes sociais que trouxeram por um lado foi esta velocidade não é portanto aquilo só é é lido naquele momento ou caso mais tarde alguém que vá republicar ou vá pegar naquilo ou aparecer uma memória mas de facto o tempo de vida é muito curto e depois o que eu acho que também é estranho é que isto foi transposto para outros universos por exemplo no meio literário neste momento nós publicamos um livro e o tempo de vida desse livro nas livrarias é também ele muito curto portanto um livro chegares de porque há tanta velocidade e tanta coisa a ser ao mesmo tempo portanto um livro é capaz de ficar 15 dias numa livraria e depois se não de facto tiveram um sucesso de meia hora vai para a prateleira durante os tempos e depois é capaz de desaparecer portanto essa velocidade também inundou um bocadinho aqui o mundo dos livros e depois aconteceu outro fenómeno que é eu já tive em reuniões ligadas a uma editorial em que há alguém que escreve há alguém que até escreve e pensamos olha isto esta pessoa pode vir a escrever um livro e a pergunta mas quantos seguidores é que essa pessoa tem no Instagram como é que é a vida dela nas redes sociais portanto até já privilegia-se um bocadinho em vez do conteúdo privilegia-se quem é que já tem mais interlocutores portanto quem é que já tem conquistado aqui o seu público e isto é estranho portanto de facto é tudo uma consequência desta velocidade desta rapidez com que as redes sociais também entraram aqui no nosso mundo mas é mas acaba de facto por ser estranho autores e atores também também serem muitas vezes escolhidos em função do seu número de seguidores nas redes sociais o capitalismo tecnológico a falar e a impor-se à produção literária tem a ver também com cultura tem a ver com arte mas agora queria que tu comentasses aqui duas coisas na parte do jornalismo tu vens de comunicação na parte do jornalismo os jornalistas mais séniores sempre tiveram uma grande resistência ao digital eu acho que é porque a notícia deixou de ser materializada no papel ou seja era uma coisa palpável o digital para uma geração se calhar mais antiga é deixa de ser é uma abstração não é? aquilo não existe aquilo não é criança são luzes com pixels e outra coisa que eu queria que tu comentasses se já alguma vez cientista ou te soubesse de alguém que teve que escrever em português barra S.O.E. ou seja popular um texto com keywords para obedecer lá está também a parte mais capitalista da produção literária jornalística ou simplesmente um texto sim 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 não isso isso sem dúvida eu até posso se calhar começar já aqui por esta segunda pergunta e depois já volto já volto para a primeira porque e sem dúvida aliás eu fiz muito fiz durante muitos anos e o Ricardo já pediu sobre isso fiz durante muitos anos goals in writing eu ajudava algumas pessoas a transformarem ou as suas vidas ou os seus conhecimentos em livro e portanto eu próprio tive que escrever de várias formas conforme também o interlocutor não é? por exemplo se ajudar um youtuber a fazer um livro tem que usar aquela linguagem não é? e por isso é que eu tenho que ter esse tipo de trabalho porque uma pessoa acaba por ganhar aqui aprender coisas novas com outros tipos de linguagem e outros tipos de pessoas mas não há dúvida nenhuma que sim aliás nessa indústria não é? os próprios livros têm que ter estas keywords que estavas a falar tem que funcionar por exemplo hoje em dia um livro grande e eu tenho agora o meu romance bastante grande o que nos é dito é ou bem que somos uns autores que já podemos publicar um livro grande ou então o próprio livro tem que ser tem que ser mais pequeno tem que ser porque senão ninguém vai pegar um livro grande até se diz assim pronto é isso que é que é dito e depois tudo o livro é um produto que hoje em dia tem que ser muito bem pensado a capa tem que ter essas palavras X tem que ter a imagem Y é tudo muito muito bem pensado para que para que de facto chegue tem essas tais todos os ingredientes que possam aliciar quem está do outro lado e que às vezes pode nem o ler não é? De facto às vezes são determinadas keywords nas capas ou determinados chamarizes o que pode acontecer é que a outra é que a pessoa até pode nem vir a ler e que compra o livro muitas vezes por causa desses ingredientes que estão visíveis e pronto voltando agora aqui um bocadinho à outra à outra pergunta dos jornalistas eu por acaso curiosamente eu tenho que voltar a ler isso eu quando acabei a faculdade portanto ali no ano de 2000 no 1989-2000 eu por acaso fiz um ensaio sobre a imprensa em mitos chamava-se o ensaio que até ganhou um prémio de imprensa foi uma coisa bastante engraçada e onde falava falava exatamente sobre isso ainda se começava antes estávamos a começar a falar na imprensa digital estava completamente longe de imaginar que esperíamos até onde chegámos até tenho alguma curiosidade em ler para ver até que ponto é que eu conseguia se adaptar em alguma coisa mas duvido que acho que fiquei bastante longe porque de facto a velocidade é que tudo isto aconteceu foi muito grande mas de facto resistimos eu também sou uma resistente eu vou ser sincera os jornais já não mas sou muito muito recentemente comecei a ler jornais e revistas online eu continuava a comprar em papel e portanto foi algo ao qual eu também resisti e temos agora a questão dos próprios livros os meus filhos leem muito mais digitalmente não é? e portanto eu pergunto-me eu não sei até que ponto há quem diga que não os livros vão sempre existir e vão sempre ter ou seja isso não vai acabar portanto haverá sempre quem queira folhear o livro e quem queira sentir o papel mas eu não sei até que ponto é que isso será verdade porque não há dúvida nenhuma que pronto eu olho para os meus filhos olho para a nova geração e eles têm uns hábitos completamente diferentes e não há dúvida que para eles por exemplo eu vou de férias e levo não sei quantos livros levo dois para mim pelo menos eu vou agora uma semana de férias e pelo menos um para cada um dos meus filhos portanto aquilo são livros aquilo é quase só uma mala de livro e meus filhos dizem muitas vezes mas porquê quando nós temos eu até tenho eu até comprei aquela pralhinha que eu consigo ter lá não sei quantos livros dentro e os meus filhos costumam me dizer mas porquê isso é tão mais fácil é tão mais útil qual é a diferença e portanto nós tendemos para aí e eu enquanto por trabalhar neste meio literário pergunto-me muitas vezes até que ponto é que o livro efetivamente o livro físico não tem os dias não tem os dias contados vocês se calhar pensam nisto e pensam de uma outra forma se calhar têm respostas para me dar até pronto se calhar têm mais certezas do que eu acerca desse assunto ninguém tem certeza aqui achou diz-me uma coisa os portugueses estão a ler muito menos ou estão a ler menos claramente tens dados que consigas partilhar sobre os nossos hábitos de leitura do livro eu estou a perguntar isto eu comprei o último livro que comprei chama-se A Flecha da Matilde Campilho e há um livro que é muito rápido ou seja são contos mas são contos são histórias às vezes são histórias de um parágrafo ou seja através da escrita ela também está a acelerar enquanto autora aqui a percepção não é? tipo eu tenho uma percepção ou tenho esta história eu consigo meter esta história num parágrafo e este parágrafo é uma história não é? portanto ou seja a riqueza a riqueza da escrita e a enquanto arte ou enquanto nem sei tu é que sabes esta qualificação disto esta terminologia não aqui a minha curiosidade vai no sentido de se claramente nós conseguimos afirmar que estamos a ler muito menos e que realmente a indústria da produção de livros está ameaçada isto era uma pergunta e a segunda pergunta é ligar isto portanto aos novos meios e é saber se este capital intelectual e esta forma de transmitir conhecimento a partir dos livros se também tu achas que vai ter um impacto brutal na sociedade porque já está a ter nós temos universidades e temos a EDX temos um consórcio de universidades online que as próprias pessoas que fundaram as universidades são de dentro do MIT de grandes consórcios empresariais mundiais a dizer que podem mandar abaixo os edifícios podem mandar abaixo os edifícios agora isto é uma visão radical não é? é uma visão muito radical agora a escola também como a gente a conheceu eu acho que não vai voltar porque eu como professor universitário estão a dizer-me que tenho que fazer uma parte presencial outra virtual e uma híbrida portanto alguma coisa eles não ou seja eu não sei como é que eu vou responder a isto enquanto professor não é? ou seja estou aqui numa questão o erro começa logo aí começa quando as universidades não têm argumentação pedagógica para passar uma aula presencial para uma aula online que não tem nada a ver uma coisa com outra eu assisti a aulas da minha filha agora no terceiro período tem 15 anos que apareciam livros já que estamos a falar em livros de terror do Stephen King não é? o professor olhava para cima e a falar com alunos que não estavam digitalmente presentes portanto isto foi um período difícil para as pessoas difícil para os alunos difícil para os pais que acelerou um bocadinho a nível da art skills mas nós não podemos se a educação já está completamente anacrónica e atrasada em relação à transformação digital nós não podemos pegar numa tipologia de educação que está cristalizada no tempo desde há 50 anos não é? que foi feita quase em base no taylorismo e de repente chutá-la para a frente das câmaras do zoom só porque sim acharmos que isto é uma transformação digital não tem nada a ver a dinâmica de uma aula digital para já eu acho que devia ter um quarto do tempo que é muito mais cansativo devia ter muito mais exercícios devia ser muito mais para o projeto Sara antes de tu chegares nós estávamos a falar sobre uma escola de programação que vai abrir em Lisboa que é gratuita não tem notas e não tem professores isso é uma dor de cabeça para algumas organizações mas eu queria saber a tua opinião em relação ao modelo tradicional e à tentativa que o modelo tradicional está a fazer em pegar numa pedra lascada e pô-la online e chamar a isso transformação digital uma pedra lascada para mim é uma pedra lascada não é? desculpem desculpem os hipérvolos é mesmo isto o Rissaco é isto só um último comentário antes da resposta da Sara eu sinto é que esta pandemia veio reforçar ou veio acelerar a necessidade de facto do online como veículo de educação e isso veio acontecer e veio sobretudo evidenciar aquilo que disseste João estávamos anos luz atrás estamos super retrógradas não acredito que a mudança seja com um modelo completamente online vai ser contorno das necessidades vai ser contorno dos conteúdos acho que os conteúdos também não podem ser dados da mesma forma como bem disseste não podem ser o formato tão longo tem que ser mais interativo para isso as plataformas têm que evoluir mas acho que não vai deixar de existir a necessidade do físico até porque eu por exemplo eu estava a procurar um ano de educação executiva eu jamais ia fazer educação executiva online não porque não confio nas pessoas mas porque aquele neto ótimo o contacto humano a aprendizagem que tens naquelas conversas depois da aula para mim é impagável não há nada que cumpri isso mas eu acho que vai ter que coexistir até que como o papel também vai ter coexistir com o online apenas estávamos em muito atrás e estamos a sentir mais o impacto disto online todo de repente perspectiva O que achas, Sara? Muito bem vamos ver se eu consigo responder aqui às perguntas todas Bem, eu vou começar se calhar por aquilo que o Ricardo disse inicialmente que foi estamos a ler menos eu acho que se nós formos às livrarias aliás uma superfície comercial se calhar até é mais evidente nós estamos a ler cada vez menos literatura aí os dados são claríssimos mas estamos a produzir cada vez mais livros de receitas fórmulas mágicas para isto e para aquilo livros rápidos eficazes com dicas portanto esse género de livros é aquilo que mais funciona lá está que tem tudo a ver também com aquilo que nós dissemos A literatura propriamente dita efetivamente temos aqui uma grande dificuldade em Portugal porque lemos pouco e agora tem havido um investimento muito grande nos mais novos portanto agora nos últimos anos com os planos nacional de leitura portanto com uma série de medidas que têm sido tomadas o plano é que isso e eu vou muito às escolas e isso abarca sobretudo o primeiro ciclo no primeiro ciclo eu vou às escolas e pergunto aos miúdos quem é que lê e todos de alguma forma há um ou outro que não lê mas todos estão a criar uma ligação com a leitura muito interessante e portanto que até nos faz quase pensar olha vamos ter aqui futuros leitores a partir do segundo ciclo e sobretudo do terceiro há um desinvestimento muito grande nesta área lá está porque os miúdos depois passam a ser tecnológicos a partir do quinto ou sexto ano começam a ter telemóveis começam a consumir outro tipo de de produtos as pessoas muitas vezes não sabem acompanhar e não sabem até sugerir-lhes livros que possam ir ao encontro dos interesses deles que é um erro que muitas vezes se comete é nós continuamos a sugerir aos nossos adolescentes e pré-adolescentes os livros que marcaram a nossa adolescência e que os miúdos começam a olhar para aquilo e diz isto não tem nada a ver com a minha vida isto não tem nada a ver comigo é claro que pode ser interessante trabalhar em contexto de sala de aula que no fundo permite um tipo de trabalho interessante mas não podemos estar à espera que aquilo seja o tipo de livro que as crianças consomem com prazer e pronto e este é um desafio para nós também escrevo muito aos últimos anos tenho escrito também para os lá está já apareces pré-adolescentes e início da adolescência e é um desafio ir atrás daquilo que são os interesses deles como é que eu posso tocar estes o que eu posso fazer diferente para ir ao encontro daquilo que são as expectativas deles é um desafio muito grande agora isto traz aqui outra consequência que para mim é complexa que é nós temos cada vez menos alunos eu não sei se vocês também têm essa ideia essa perceção a ir para a humanidade de facto por quererem por gostarem da área das humanidades das ciências humanas da literatura do pensamento da filosofia eu lembro-me por exemplo das turmas dos meus filhos mais velhos em cada uma das turmas foi um aluno para humanidades e também vos posso dizer muitas vezes os alunos que vão para a humanidade são aqueles que querem fugir totalmente à matemática e ao peso de algumas disciplinas que de facto com os quais eles de facto perderam o comboio a dada altura e querem deixar de as ter e isto é um problema sim sim não interrompam-me por favor vamos começar João então o Francisco também não não eu só estava a dizer presente que eu fugia a matemática não queria desculper continue eu posso dizer uma coisa que se o Francisco estivesse aqui iria dizer ou iria perguntar o Francisco é muito da opinião de que nós estamos a promover pouco a educação para que os alunos possam ser autónomos a pensar não estamos a educar para pensar e as e houve muitas decisões no relacionadas com com isto não é isto no fundo é uma análise é uma perceção dita por ele mas que se consubstancia por exemplo em retirar disciplinas por exemplo fundamentais para o acesso ao ensino superior ou retirar do pano de estudos outras disciplinas que fazem parte ou fariam parte ou faziam parte na altura em que nós estudamos de uma integralidade digamos assim do conhecimento para que nós estivéssemos mais aptos a tomar decisões que nos comprometessem para o nosso futuro não é e é aqui que eu acho que nós estamos a trabalhar muito mal e nós não não temos forma de falar com ninguém no ministério para falar sobre estes aspectos porque ninguém está interessado em falar nisto lá está estamos a falar de um tema chato que está cá na base do iceberg naquela analogia que falávamos há pouco mas otário na base do iceberg é aquilo que lhe dá a estrutura é tipo eu tenho alguns alunos no terceiro ano ao terminar uma licenciatura mas tem muito poucas perspetivas reais daquilo que pode ser um posto de trabalho no mês a seguir ou seja e isto é exato é muito mais complexo do que na altura em que nós terminamos as nossas universidades e os nossos estudos daquelas as licenciaturas por exemplo e isto que mexe muito com a sociedade como um todo o que é que estas como é que estas pessoas vão integrar as empresas do futuro as empresas estão a pensar no futuro há empresas a pensar no futuro agora este este gap também se está a largar ou seja quer o gap de nós para nós entendermos os nossos filhos em relação à utilização das tecnologias se está a largar como o gap entre aquilo que são competências que os alunos já deveriam ter amadurecidas a determinadas idades e elas ainda não chegaram ou os mercados ainda não estão estruturados para as poderem absorver de uma forma mais natural digamos assim Ricardo e eu até adicionava uma coisa que é portanto todos nós sabemos que acabaram-se os empregos para a vida aqueles empregos dos nossos pais que estavam 20, 30, 40 anos na mesma empresa com uma carreira assim longa os ciclos de aprendizagem vão ter que ser mais curtos esta de passarmos e é uma das temáticas é uma das discussões que está a existir agora sobretudo no mundo da tecnologia é se vale a pena ter um curso superior de 5 anos em que estás lá 5 anos sim tens um leque de conhecimento muito abrangente muito útil não questiona a utilidade agora se vale a pena estar 5 anos numa faculdade com exposição ao mercado relativa ou estás num bootcamp de programação de 9 meses que estás lá com um networking violentíssimo estás lá com muita prática de exercício de praticar de discutir de trabalhos de grupo com uma intensidade muito diferente e estás pronto para o mercado de trabalho quer dizer vais muito mais focado não só nisso não vais tão preparado para a vida é verdade mas são 5 anos versus 6, 9 meses portanto eu acho que isto vai também vai também alterar as pessoas vão ter ciclos vão ter que reconverter-se com mais frequência não vão ter que ter medo de aprender uma coisa nova isto vai ser uma realidade cada vez mais viva portanto uma pessoa imaginemos acha que contabilista é a sua vocação e é contabilista durante os primeiros anos da sua vida depois descobre que tem epá não isto não me faz feliz ou o mercado não procura tanto vou virar com o marketing e vão ter que existir mecanismos e sítios onde ela se possa reconverter de uma profissional dos números para uma profissional do marketing isto vai ser uma realidade nos próximos anos é o que eu sinto Eloi isto tem a ver com a volatilidade do conhecimento principalmente tecnológico e para mim há o paradigma de que há aquela certeza que depois de nós acabamos de estudar depois de acabar a licenciatura ou o mestrado ou o doutoramento é completamente errado não é? Exato O ciclo de aprendizagem formal mais curtos mas o long live learning como método de adotar o ciclo de vida de aprendizagem tem que ser 80 ou 100 anos E a robotização não vamos esquecer disso há profissões que vão deixar de existir há profissões muito rápido Como tu disseste a parte do resquil não dá em 2020 para nós estarmos de tirar um curso superior e para estarmos sentadinhos na cadeira à espera que venham nos contratar porque o nosso conhecimento vai ser tão volátil principalmente lá em algumas áreas eu não tentava falar com a pessoa que vai fazer a academia 42 a Lisboa 42 que é a tal escola de código ele diz que os 6 ou 10 anos que o médico tem que estudar ele passa a memorizar ele tem que memorizar todos os músculos articulações ossos sistemas de todo o corpo humano qual é a necessidade quando nós temos um telemóvel um iPhone 5 não é preciso ir muito longe faz isso em 3 segundos de ocupar espaço de um ser humano médico pode ser requalificado para repensar algumas coisas desde engenharia médica até psicologia da relação do médico paciente de ele estar a decorar coisas eu entrevistei uma miúda de 17 anos que me dizia isso para que é que eu tenho que saber todas as cidades rios estações e a piedade de Portugal atenção que eu sou a favor nós tínhamos uma cultura social e geográfica do sítio onde nós vivemos mas pronto vale o tal quando ela dizia está tudo aqui está tudo aqui sim mas a computização é isso João João dou-te um exemplo o ramo da imagilogia um médico cuja especialidade é ver é ver radiografias à luz uma sensibilidade não sei o quê não os computadores de nova geração a IBM tem computadores que tem todo o histórico de todas as imagens dos últimos 30 anos de vários hospitais com todos os padrões de reconhecimento do que é que é anómalo o que é que não é e pode ajudar muito mais muito mais no diagnóstico até eu tenho uma analogia muito engraçada eu tive um amigo que foi operado por uma máquina e trocou três discos da sua da sua da sua da sua da sua vertebral por uma máquina praticamente não houve intervenção humana alguém que colocou a máquina alinhada com as suas costas e que depois a foi retirada e que hoje em dia tu deitas-te numa maraquesa para ser operada olhas para o lado e vês uma máquina e pensas assim bolas eu quero ser operada por uma pessoa tirem-me lá isto daqui tu daqui a 10 anos vais olhar para o lado vês uma pessoa não não tragam-me mas é uma máquina que tem muito menos probabilidade de se enganar esse vai ser um fenómeno que nós vamos encontrar em breve olha eu acho que nós estamos assim muito mal educados não deixamos a Sara desculpa Sara três broncos uma senhora estou constantemente sendo convida ainda porque me é convidada estou perfeitamente em nome dos três lamentável eu estou perfeitamente não não eu estou perfeitamente também com vocês e estou a gostar mesmo de vos ouvir eu queria só dizer aqui a Ricardo eu muito tanto eu já tive umas reuniões até com o Ministério da Educação e com o Sosteiro de Estado que o João Costa que até é uma pessoa de quem eu até até gosto bastante e eles lá eles pensam nestas coisas é é muito difícil conseguir mudar alguma coisa a mudança nós temos uma máquina enorme temos nós basta ir assim uns fóruns de pessoas nós estamos a discutir outro género de coisas nós estamos a discutir aquelas coisas que deveríamos estar a discutir que é isto que estamos aqui a falar e portanto isto é muito difícil nós transformarmos a educação aliás eu eu criei na altura até refundei um movimento que era por uma escola diferente e eu achava não não vamos lá embora e vamos fazer aqui não sei quantas coisas e vamos transformar eu depois de ter um conjunto de reuniões percebi ai meu Deus isto afinal é muito difícil transformar não é sobretudo falando na escola pública e na complexa escola pública com todos os seus agentes evoluídos etc pronto agora eu também acho pronto e eu estou aqui também com o João que os meus filhos colocam-me essas questões todas não é eles querem aquela vez que eu tenho que os obrigar é preciso saber isto mas porquê mas porquê se eu tenho um telemóvel se eu tenho um computador se eu tenho um Google porquê que eu tenho de facto de saber estas coisas que não interessa a ninguém e que eu também já não me lembro delas e que já ninguém se lembra delas porque pronto isto quer dizer falando estou a falar por exemplo da raiz da planta não sei das quantas eu também acho que haveria alguma cultura geral mínima sobre aquilo que está à nossa volta e o mundo em que vivemos pronto e depois eu também tive outro fenómeno muito engraçado agora por exemplo nesta pandemia tive outro filme meu que pronto havia de facto um ou outro professor para quem o digital era evitar em conteúdos não é perante uma câmera e bem e quantos alunos não estavam completamente desligados a fazer outra coisa qualquer fingir que estavam lá e depois eu perguntava a esse meu filho então mas assim perdes a aula perdes o conteúdo e eles dizem não há problema nenhum porque eu tenho já selecionei aqui não sei quantos vídeos não sei quantos professores muito interessantes que fazem vídeos no pró-youtube e eu já tenho aqui tudo controlado e em poucos minutos vou ficar a saber a matéria toda e portanto isto quer dizer esta já é a realidade quer nós queiramos quer não de facto os vídeos já lidam com isto de uma outra de uma outra maneira agora pronto posso estar errada não é isto são todas aqui as nossas questões eu acho que nós por um lado temos que perceber então quais são o que é que é importante que as nossas crianças tenham não é lá está na criatividade aquilo que pode marcar a diferença do ser humano em que faça a máquina não é que é quase isso que estamos aqui a falar e que o Aloy também falava é a nossa criatividade a nossa capacidade de pensar é a nossa capacidade de nos relacionarmos que são uma série de ferramentas que muitas vezes a escola está a abafar em vez de estar a potenciar e portanto isto exige aqui de facto um repensar profundo agora eu também acho eu também não consigo imaginar não haver um espaço físico não haver uma escola eu acho é que essa escola teria que ter pessoas inspiradoras pessoas que pudessem de facto potenciar aquilo que os alunos podem ter melhor no fundo inspirá-los no fundo todos que pelo seu conhecimento pela sua experiência de vida por aquilo que que no fundo já pronto conhecem sabem e verão possam de facto puxar pelos nossos alunos e ajudá-los no fundo depois também há a companhia acho que há duas componentes importantes por um lado esse lado inspirador esse lado ou seja alguém que conheça o mundo e que no fundo os leva a querer viver neste mundo e por outro lado potenciar as relações humanas entre eles não é que é uma coisa que também na escola trabalha para o individual é a sua a tua nota a tua nota que aparece na pauta é quase em competição quando nós sabemos que nós chegamos lá fora sim há competição mas ó Sara deixa-me só dizer uma coisa ó Andrinho aqui isto é um tema é um tema muito complexo ok como é óbvio agora se nós pensássemos o Ministério da Educação como uma empresa a nível de CRM ok e os clientes são os alunos e um estudo feito pela Margarida Gaspar de Matos que é uma que é uma uma senhora muito simpática que é investigadora de educação o descontentamento escolar caiu de 12% em 2010 para 36% em 2018 se não me engano ou seja o Ministério da Educação se fosse uma empresa era pior que a ML ninguém ninguém gosta mas nós não nos estamos a preocupar com isto nós não nos estamos a preocupar com isto e isto é horrível porque é que as aulas têm que ser chatas dadas por um professor chato de maneira chata João deixa-me só dizer uma coisa deixa-me só o que a bate os teus filhos seriam muito mais felizes a ir felizes para a escola com professores que os puxassem para matérias realmente importantes com projetos com menos notas para mim uma nota uma nota uma nota menos boa para mim é uma oportunidade maior de aprender pronto tens mais espaço de aprender do que se calhar uma pessoa que teve 100% 100% já sabe tudo pronto e outra coisa é nós estarmos a tentar fazer mandiana não é? não é? é temos que ver isto com a universidade nós agarramos numa turma e o professor vê a média da turma se a média da turma for for muito baixa os bons alunos vão sofrer com aquilo porque as aulas além de toda a seca inerente à própria sala à própria sistema à própria professora ao próprio conteúdo o professor vai baixar a fasquia para tentar empurrar a média da turma para cima isto está tudo errado mas está tudo errado não, sério e depois tens as escolas e depois tens aquela as escolas privadas versus escolas públicas não é? e qual é como é que estamos a comparar isto? indiferentes com muitas notas diferentes é mais grave é mais grave eu não sei quanto é que custa o horário público por exemplo formar um médico mas é muito dinheiro ok? dos 0 aos 30 anos um especialista é muito dinheiro um engenheiro um médico um enfermeiro e depois vão todos para Londres para os Estados Unidos portanto nós temos de gastar dinheiro do horário público e eu vou agora para as escolas públicas para aquelas as propinas de mil euros 800 euros por ano e a nível europeu e mundial é baratíssimo estamos a gastar o dinheiro do horário público a formar um corpo de alunos que sai daqui super bem formado porque nós temos universidades muito boas atenção não quero aqui desfazer estar sempre a martelar eu acho que critico muito o sistema e as universidades funcionam muito bem não é sério mas depois vamos desperdiçar dando todo este conhecimento para ser capitalizado e monetizado em outro país está tudo errado eu ontem estava a falar com uma pessoa da Ordem dos Engenheiros que me dizia isto nós temos sucesso temos o enfermeiro que salvou o Boris Johnson se calhar se tivéssemos um enfermeiro que estivesse ao pé do Trump ou um médico se calhar convenceu a fazer as coisas melhor está tudo no país do mundo maravilhoso não conseguimos não conseguimos otimizar a nossa produção de inteligência eu fico não conseguimos ter talento estamos de acordo João deixa-me só fazer aqui um ponto aquilo que a Sara porque eu também tive essa sensação que a Sara falou há pouco quando chega ao desporto à máquina do desporto e a sensação é a mesma ou seja é uma sensação de impotência porque nós começamos a perceber uma série de coisas que fazem parte lá está de uma máquina muito maior do que as nossas processões individuais que nos deixam arrasados para a gente perceber como é que o Ministério da Educação pode tomar uma decisão pedagógica no primeiro ciclo é uma coisa absolutamente radical do ponto de vista da criação de uma lei e a criação de uma lei é outra coisa completamente radical do ponto de vista do governo isto só para dizer só para me alinhar ali à Sara naquilo que ela disse que iniciou um projeto e um movimento de transformação da escola em Portugal e que realmente é muito complexo e é muito difícil portanto eu estou-me aqui a pôr ao lado dela porque ela é de certeza que levou pancada que não pode também dizer aqui publicamente mas há aqui um outro ponto fundamental disto tudo que é como é que nós recrutamos os meninos para a escola para a escola enquanto instituição porque se nós não tivemos lá uma pitada de motivação para eles eu parei algumas algumas aulas de turmas anteriores que tive não este ano mas há três anos eu parei uma aula e perguntei aos meus alunos o que é que estavam ali a fazer e porquê que estavam ali porquê que estavam ali e isto foi muito antes do Covid eles podiam ir à escola e podiam faltar porque se faltarem não há problema nenhum então isto é o outro lado da equação que é o que é que a escola está a fazer para um miúdo querer ir às aulas e gostar do ambiente não está a fazer nada não está a fazer nada a Sara a Sara tem quatro filhos e passaram todos por uma disciplina que se chama TIC ok que desde há 20 anos ensina Word e Excel e Word e Excel e PowerPoint e eu tive contato com estes miúdos e eles disseram eu tive uma semana só a estudar todas as transições do PowerPoint isso é o que? é estúpido estes miúdos dá-lhe uma transição do PowerPoint num minuto e eles replicam o conhecimento para todas as outras desculpem-me isto é só estúpido não é? nós temos que pensar ok é muito difícil esta questão de mudar a educação porque é uma máquina muito bem montada muito pesada tem vários players mas nós temos não, ela é muito mal montada não é muito bem montada é montada enquanto sistema é tipo uma pirâmide não é? não vais reformular a pirâmide do Egito para fazeres agora um T0 ou um com o mínimo fechado não é? com o mínimo é uma coisa que foi construída há muito tempo agora eu não diria que é impossível nós temos vários players que mexem aqui muito na educação primeiro é os sindicatos completamente politizados temos o Ministério da Educação temos os pais temos os alunos e temos os professores e dentro destes players o que me assusta é que os bons professores estão a ser engolidos por uma espiral de incompetência porque é chamada competência primitiva não é? estão a ser engolidos por uma espiral de competência primitiva barra incompetência em 2020 e estão-se a tornar maus professores que não conseguem combater o sistema e só há aqui e por isto eu estou metido em muitos desses grupos eu durante o Covid estive com o Tom Sefora Edu a ajudar os professores a perceberem as novas tecnologias como é que eles podiam usá-las e eu percebo exatamente essas dores e isto só não se resolve porque não é agenda política onde final vocês só ouvem falar do Covid de acordo e o Costa se fala do Covid porque é agenda política porque tudo o que está lá está debaixo do iceberg e não é agenda política agora acaba a sociedade civil há a sociedade civil ativa e interessada realmente em mudar as coisas sem agendas pessoais partidárias ou corporativas em juntar-se e fazer com que as coisas mudem porque no dia em que isto for agenda política eu garanto-vos que isto muda e a sociedade civil que pode sair destes vários grupos eu estou metido em quatro grupos de educação eu sei perfeitamente as dores e até alguns professores que são contra a transformação digital à sua maneira eu percebo as dores mas já não dá é como não usar eletricidade hoje em dia nós no princípio do século quando a eletricidade foi implementada nas cidades nós não dizíamos grande transformação tecnológica tens que abraçar a transformação tecnológica a internet é como nenhum interruptor da eletricidade aquilo liga a luz desliga e a luz apaga é tão neutral é um dado adquirido é um excesso não é não pode ser visto como uma coisa nós os velhotes não é a Sara Sara não nossos três os velhotes e a Sara é que pensamos que isto é transformação é transformação digital é uma coisa é pá isto é fantástico 2001 em 2000 ele já havia os minutos que nasceram em 2000 já havia internet há 10 anos quer dizer internet já vem há 2 anos de 7 mas já havia internet www há 10 anos e hoje têm 20 anos portanto nós temos nativos digitais com 20 anos falar-lhes dos interruptores olha interruptor para cima ligas a luz é o que a escola está a fazer eu sério Sara nós todos isto até podemos falar um dos meus micro objetivos na educação é começar pelas aulas de TIC eles não precisam de saber Excel eles precisam ter uma aula de Excel e uma de Word e uma de PowerPoint isto é o lobby da Microsoft que foi empurrado o lobby Microsoft a ser empurrado para o sistema de educação pá quando quando um diretor de turma não sabe a diferença vai mandar um e-mail para 300 pais e não sabe a diferença entre o CC e o BCC desculpem 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 vou calar vou calar não João João esta é a razão pela qual eu te convidei em primeira mão para o Recycle Bee portanto as coisas têm de ser despedidas têm de ser ditas as coisas têm de ser ditas têm de ser criticadas mas têm de ser criticadas com sustentação eu depois é assim eu tenho alguma eu não sou especialista em educação não sou especialista nunca tirei nada a nível de pedagogia dou formações a te dar as melhores formações com aquilo que sei eu ontem fiz uma entrevista de uma pessoa que é de gamification e que ele tem casos mais que estudados sustentados academicamente que é tornar cada cada aula cada disciplina cada matéria num jogo ok em que tu tens pontos não tens aula não tens nós tens pontos e os miúdos e os próprios miúdos constroem os jogos e os próprios miúdos fazem as regras ou seja tu tens que ganhar vais ganhar a medalha dos rios de Portugal faz um projeto sobre os rios de Portugal certo ele vai ser pontuado com o sistema de gamification eu estou a falar gamification mas a iliteracia digital é tanta então a iliteracia sobre gamification é tornar lúdica tornar lúdica as atividades mais importantes da nossa vida e incluindo a parte da educação mas deixa-me só dizer uma coisa para passar a bola à Sara porque para ela fechar aqui o programa e para a gente enquadrar aqui o fecho do programa mas deixa-me só dizer isto o problema de Portugal nem de educação de Portugal não está nas soluções não está na disponibilidade das soluções nunca teve na história não é? o problema está na origem das das potenciais soluções e na origem das potenciais soluções estão interesses não está melhorar a educação como um todo porque todas as pessoas dentro do Ministério da Educação sabem quem são as pessoas que já fizeram isso há 10 anos há 20 o Livro Verde da Sociedade da Informação os compêndios todos que integram os melhores pedagogos do mundo nós fazemos já fizemos isso há não sei quanto ninguém implementou mas já fizemos isso há muito tempo ou seja aqui a evolução só nos vem dar mais soluções para nós podermos implementar melhor agora a gente tem que saber para quem é que está a falar não é? porque isto é difícil não é? Sara ou seja aqui o papel da escrita e o papel da comunicação que era uma pergunta que eu tinha para fazer tens ali coisas muito ricas nas suas notas que é como é que a gente comunica ou seja como é que a gente está a comunicar será que tu consegues em duas ou três palavras qualificar mais ou menos como é que os portugueses comunicam de forma genérica não estou a falar dos canais não estou a dizer redes sociais não estou a dizer como é que nós comunicamos como é que nós comunicamos comunicamos bem comunicamos mal comunicamos fora de tom comunicamos fora do canal comunicamos de forma muito portuguesa não é? a nossa cultura muito de português não é? a cultura de português que todos nós conhecemos muito bem não é? como é que nós comunicamos? isso era uma pergunta agora ficávamos aqui outra hora pois é não tenho uma resposta não tenho uma resposta para essa tua pergunta deixa-me dizer duas coisas uma delas se calhar ainda em relação àquilo que o que o João estava a falar vou só dizer uma coisa que o meu filho uma vez me disse e tem a ver também com isso de comunicar e ele diz ao meu eu sei porque vai acontecer quando também vou ao congresso e a coisas desse género ele diz-me assim tu imagina tu dizes todos os dias de segunda à sexta a um congresso daqueles que onde tu vais toda contente das oito da manhã às cinco da tarde e tu tinhas lá os polestrantes eram altamente aborrecidos e todos eles falavam de assuntos que não se interessavam para nada agora imagina que estaria assim todos os dias de segunda à sexta durante durante nove meses da tua vida esta é a percepção que existe aí da escola ok e de facto aquilo que nós vemos é se nós nas empresas se nós noutros meios nós estamos todos em busca da melhor comunicação como pôr as pessoas a trabalhar em conjunto como formar boas equipas como lá está como comunicar preocupados com a forma como transmitimos a nossa informação como cuidamos daqueles que trabalham para nós depois chegamos à escola e aquilo parece assim um universo à parte que ficou lá atrás no tempo efetivamente onde isto é pronto regra geral estou a falar de uma forma geral não particularizando até porque eu também já vi muito bons exemplos eu tenho ido às escolas muito onde já estou a fazer um trabalho muito engraçado também tenho que dizer mas tem muito a ver com isto de facto tem muito a ver com nós queremos mesmo que os alunos aprendam não queremos mesmo que os alunos aprendam o quê que pessoas é que nós estamos aqui a fumar e para quê pronto mas isto agora em relação à tua pergunta já é outro mundo muito mais complexo eu posso falar das questões que me preocupam um bocadinho que é e eu falo isto muitas vezes com os meus filhos é não não haver muita noção por exemplo é uma das questões que me preocupa não haver muita noção do impacto das palavras nos outros nós não temos noção que as palavras magoam geram no fundo discussões por nada que às vezes não era o nosso objetivo portanto há um descuido em relação à palavra em relação ao impacto da palavra no outro que a mim me perturna um bocadinho e por exemplo é fácil nós irmos às redes sociais e vemos até pessoas que escrevem com maiúsculas e cheias de pontos de escodação e pontos quer dizer que aquilo é altamente agressivo aquilo até se sente mal e já para não falar por exemplo para os meus filhos escrever no whatsapp não precisa de ter um português correto escrever no whatsapp pode ter erros que ninguém leva a mal que é outra coisa que eu lhe faço uma conversão mas como não mãe no whatsapp ninguém liga portanto no whatsapp não há problema que é uma coisa que faz imensa confusão em haver plataformas onde não temos que ter correção gramatical não temos que ter pontuação não temos que ter aproximadamente nada porque é uma plataforma onde já é dessa que já nem se usam já são coisas assim lá de um tempo antigo e portanto eu converso muito com eles porque às vezes nós vemos discussões absurdas não é nas redes sociais muito lá está por exemplo quando eu gosto de escolas há uma coisa que eu falo com os meus muitas vezes que é vamos falar em palavras que me magoam palavras que quando são escritas ou são escritas podem transformar num dia bom num dia mau e eles dizem imensas imensas palavras e quantas vezes é que as cenas costumam usar quando quando comunicam com os outros e eles dizem ah pois não volta e meia eu uso ah mas ele não leva a mal não leva a mal como e porquê e portanto é que era uma discussão engraçada que nos dias de hoje é pertinente acaba por ser pertinente porque há essa há essa falta de noção do impacto da palavra nos outros não sei se ela está a responder só assim um cantinho da tua pergunta não, não sim mas isso mas é faz muito sentido pelo menos na minha percepção e eu também tenho essa percepção que é nós temos muito pouca flexibilidade quer cultural quer comportamental de ter consciência disso ou seja essa consciência não existe e mais nestes canais acelerados neste que é eu vou vou pôr isto agora porque agora agora é que apareceu o resultado daquilo e eu agora é a oportunidade é agora ou seja esta 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 forma de onde a evolução nos está a levar e aqui muito revolução tecnológica não é isso que tu acabaste de dizer faz todo sentido ou seja eu acho que nós somos realmente pouco flexíveis para ouvir para escutar bem as palavras ou seja para as interpretar porque às vezes interpretamos e eu falo para mim eu interpreto montes de coisas mal montes de coisas mas que não são ditas com esse objetivo mas a pessoa que está a emitir tem uma forma de as emitir que eu sinto-me bastante mal ou seja se calhar eu tenho que fazer esse exercício também é uma questão de inteligência emocional também não é treinados para fazê-lo a nossa educação vai muito basear-se em dados técnicos em aprender o nome dos rios não antigamente e agora se calhar saber quais são as redes sociais do momento mas essa inteligência emocional de saber ouvir eu diria que é das mais é das coisas mais críticas que eu vejo não só nas empresas mas nas pessoas hoje em dia não conseguem processar a informação que estão a receber precisamente por esse imediatismo porque querem tanto comunicar querem tanto mostrar que estão atualizadas que sabem que ouviram não sei o quê que não deixam não deixam a pessoa terminar refletem sobre o que ouviram e depois então processam uma resposta certo ou seja tu tocaste aí a inteligência emocional eu acho que é muito é muito grande o inteligência emocional é que toca sem dúvida nenhuma neste tema não é mas eu aqui eu quase ligava só isto a uma sensibilidade para a comunicação não é do isto isto que a Sara está a dizer é tipo para lá ir não é tipo aquilo e da reflexão da própria reflexão que tu disseste que necessitavas para escrever não é dizer algum escritor eu costumo dizer que eu escrevi um livro só tipo desafio não é porque eu nem foi tipo desafio como escrever um blog não é como ter uma coisa que é uma eu sabia quando escrevi que é a minha perceção é uma perceção muito pura e dura e bruta e como por exemplo o João estava a falar há pouco verbalmente ou seja é uma coisa muito de perceção primária digamos assim não é esta questão de nós sabermos de antemão para quem é que estamos a comunicar e como é que aquela pessoa vai receber aquela informação e se for outra pessoa recebe de uma forma completamente diferente não é nós estarmos em contexto de amigos ou estarmos em contexto profissional põe-nos a cabeça formatada de uma maneira completamente diferente e a preparar a informação de uma forma completamente diferente não é e estas coisas no fundo acabam por entroncar naquilo que tu estás a dizer não é sobretudo com os teus filhos ou nós com os nossos filhos tendo em conta aquele contexto que na atualidade é muito mais complexo do que antigamente porque havia uma estrutura mais lenta nós tínhamos uma estrutura de educação mais lenta nós precisávamos de fazer aquelas nós tínhamos cartas Ricardo certo cartas toda ela era a nossa rede social fortíssimas fortíssimas grandes cartas grandes cartas muita reflexão muita reflexão aquilo era não era a primeira não era no imediato e muita profundidade na reflexão por isso é que eu disse eu disse há pouco no grupo e no chat que nós tivemos que iam os dois gostar muito do programa de hoje exatamente pela profundidade é porque tu és uma autora que tu não escreves porque te apetece escrever sobre um determinado assunto e tu escreves não tu escreves depois de achares muita coisa não é só a tua parte da motivação porque tu podes ter motivação para escrever sobre o tema mas para ti porque eu te conheço muito bem tu precisas ter a profundidade toda tu precisas ter em linguagem tecnológica o end-to-end da peça que tu vais escrever seja ela um artigo um livro uma enciclopédia ou um guião para uma telenovela tu precisas de ver esse trajeto todo como nós os três precisamos de ver os trajetos das áreas em que trabalhamos precisamos porque está muito built in dentro de nós próprios e por isso nós já vamos com eu ficava aqui mais uns minutos mas temos que fechar o programa e no fecho do programa nós pedimos sempre aos nossos convidados para darem aqui as típicas dicas as típicas dicas de se tu conseguisses se fosse possível para ti fazeres um exercício à tua vida passada toda e dizeres o que é que é importante para as pessoas hoje em dia terem atenção no caso de quererem comunicar melhor no caso de quererem utilizar a escrita no caso de se quererem preparar para não serem mal interpretadas ou mal entendidas neste contexto em que nós estamos atualmente portanto deixava-te fechar-os como tu quiseres também e nós a partir do teu fecho despedimos-nos até ao número 11 ao recycle número 11 até ao próximo isso mesmo é um desafio fazer assim um fecho é um desafio e eu não pensei lá eu não gosto muito de falar sobre gosto de pensar antes de falar e isto para mim hoje em dia agora estes estes diretos e estas coisas que nós fazemos para mim também são um desafio porque eu refugio muito na escrita exatamente porque eu gosto de pensar antes de comunicar e a comunicação verbal tem este imediatismo que a mim deixa um pouco sem tapete mas em todo caso esta conversa foi super interessante e eu dou a falar isto para dizer eu acho que em relação à escrita e fazendo também um pouco o resumo daquilo que nós falámos eu acho que é preciso reflexão antes de escrever ainda que isso às vezes corte um pouco a rapidez e a velocidade termos consciência para quem é que nós estamos a comunicar e o que é que queremos transmitir pronto que é muitas vezes aquilo que eu faço a exercício com os meus filhos é antes de escreverem alguma coisa pensem o que é que vocês querem exatamente dizer porque é que o estão a dizer e para quem é que o vão dizer e com que intuito pronto isto é um exercício são quatro perguntas muito simples mas que eu acho que até podemos responder-lhes muito superficialmente e muito rapidamente pronto não for nada muito sério e profundo mas temos que pelo menos temos que nos questionar antes de escrevermos o que quer que seja a quem queira escrever um algo a quem queira escrever um livro a quem pensa em escrever alguma coisa de outro género pronto acho que aí sim temos que colocar estas mesmas perguntas mas de uma forma mais mais profunda e mais e precisamos de tempo mesmo que as editoras vos desejam olha queremos um livro agora nos próximos dois meses e essas próprias urgências que as editoras também 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 imprimem neste momento no meio e procurem o vosso tempo e a vossa reflexão leiam bastante e aprofundem aquilo que vai ficar até porque um livro à partida mesmo que eu tenho pouco tempo nas livrarias é alguma coisa que vai ficar não é uma story é alguma coisa que vai ficar e que pode ficar conforme também aquilo que lá que lá puserem claro isto é um bocadinho é só um bocadinho de resposta à tua à tua pergunta mas mas pronto aqui no meu aqui no meu meio ah e depois há outra coisa a última coisa que eu também vou dizer que é pensem bem a esfera público-privado que nós acabamos por não falar muito nós antes escrevíamos os diários para nós e depois tínhamos aquilo que nós escrevíamos para os outros eu lembro de poder da altura eu escrevia o meu diário escrevia as cartas para os amigos e depois comecei a escrever nos artigos no jornal isto são as férias diferentes e hoje em dia também há uma grande confusão de portanto aquilo que eu escrevo para mim e para os outros e o que é que pode ser meu e o que é que deve ser meu e portanto que seja meu e o que é que é aquilo que eu quero partilhar e que pode de facto interessar e ser interessante para os outros para o mundo etc e portanto aconselho também a que se faça essa essa reflexão porque hoje em dia e eu falo isto com muitos amigos também da escola a questão público-privada é uma coisa que está e que nos perturba e traz dissabores porque há coisas que nós partilhamos às vezes que depois se pensarmos sobre elas percebemos que o que nós queríamos mesmo era o que nós queríamos escrever para nós era a nossa parte da nossa escrita privada que nós partilhámos só porque sim e gerou depois uma série de equívocos lá está porque não foi bem lida esses meus filhos leram o meu diário se calhar vão achar que eu tive momentos altamente perturbadores da minha vida e não são momentos em que nós podemos usar a escrita como terapia mas que são momentos que nós temos que viver nós com a escrita não precisamos necessariamente de parliar muito menos para um público tão alargado mas acontece é uma reflexão que também eu acho que deve ser feita e devia ser feita nas escolas também aliás a área das humanidades eu há bocadinho falei sobre ela é porque eu acho que há muitas questões em relação à leitura e à escrita a importância da leitura à reflexão e à escrita e às potencialidades da escrita que deviam estar na área das humanidades e que não estão na área das humanidades de facto sobretudo o estudo de português neste momento está feito para nós ficarmos a não gostar da língua portuguesa e a não gostar dos autores e da literatura infelizmente e tem afastado imensas áreas que são importantes e nós precisamos de pessoas muito bem formadas nessas áreas que daqui a uns tempos não vamos ter e com isto me cala obrigada Sara, muito obrigado foi um prazer enorme ter-te aqui hoje e agradecer também ao João e ao Eloy foi muito bom e eu não só partilho do que disseste na última como já meti tantas vezes o pé na poça que já estou a comunicar muito menos via escrita porque lá está para mim o contexto é muito importante para as pessoas conseguirem comunicar eficientemente e por isso prefiro o telemóvel do que o Easy Messaging olha muito obrigado a todos até à próxima até à próxima Recycle Bee foi um prazer estar mais uma vez convosco até à próxima um abraço tchau 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 tchau